Help me soltar os bilhões do mundo Toda espécie bombar escalaja-se a tempo Para um singular banquete putrefante de árvores famintas Bate-se bumbo, toca-se piano Regozinho de espalho, calafetando o ébo-terrino da humanidade Para o que real viesse uma utopia Caos cumpre, coelhente com aceita, conspicua Notavelmente distinta a distância, distância discernível Quando vemos algozes que alvejaram a nossa força Nossa fortaleza, vida de ilusões, utopia de geração Se a batida é forte, nem querem saber Ao swing, passos vão se conviver Com o W de bom, a futilidade não se deve ter O sorriso do preto não é pra vender Sangue, João, Resson, morar de preto não é vir Chegágua que o mundo sempre bebeu Bebeu, 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 bebeu Sangue, João, Resson, morar de preto não é vir Chegágua que o mundo sempre bebeu Bebeu, 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 bebeu Camaleões, camaleões, verdes, tortos, furta cor Dourados, amarelos de vergonha Cerros de lentes, rasgam-se de cabeça Trovam-se, mas que droga Nunca vão se drogazes Cebolinha ali? Não Cebolinha é unido pra luz de mente Mas não é vermente Sobreviveu entre Jorge, Jornal e TVPB Entre pretos e bancos E não tem idade para aprender Façam bem, sem medo da comunidade Não precisa ser Somos todos vivos Se comer da volúpia Confundiu você Sai dessa Fugir do assunto Não te vai fazer Aprender Sangue, João, Resson Morar de preto não é vir Chegágua que o mundo sempre bebeu Sangue, João, Resson Morar de preto não é vir É bichete, água Que o mundo sempre bebeu Bebeu Em bolo de uma mente O preto pesa como ouro Ainda tem uma luta tão difícil pra comer E é mais triste para quem não fez o nome Mas a cultura ajuda o preto esperto se manter Tem, 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 tem É só maldade, é biche de água, é só maldade, é biche de água É só maldade, é biche de água, é biche de água, é biche de água, é biche de água É só maldade, é biche de água, 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 é b